Agora nós vamos dar um pulinho na sabatina de Flávio Dino. Os caras estão, ó, moendo o menino por lá, né? E a pergunta, olha só, gente. Durante sabatina, Flávio Dino se esquiva sobre... De responder... Perdão, deixa eu ler de novo o título, que eu enrosquei, foi tudo aqui agora. Durante sabatina, Flávio Dino se esquiva de responder se julgará Bolsonaro o caso aprovado para o ST. Não é, obviamente, da falta do conhecimento de ninguém que Flávio Dino e Bolsonaro não se batem. Principalmente Flávio Dino demonstrou durante o... Como ministro da Justiça, o seu viés contra Bolsonaro a qualquer custo. Ele atuou debochando, ele atuou estigando, enfim. Lá no início ele disse que não haveria perseguição, mas não foi o que a gente viu durante a sua gestão como ministro do STF. Você vê, ações contra Bolsonaro, de uma forma interessante, tinham uma certa velocidade para serem julgadas. Ações contra pessoas ligadas ao governo Lula, praticamente tinham uma grande dificuldade de terem andamento. Mas, enfim, vamos para a matéria para a gente saber exatamente o que foi que Flávio Dino disse, qual foi a desculpa. Afinal de contas, a magistratura requer que eu não julgue, que eu me declare impedido caso eu tenha que julgar alguém ou que eu tenha um certo vínculo de amizade ou de inimizade. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque aí a opção receber todos os vídeos. Não esquece de deixar o seu like. Se você está assistindo a gente em uma outra rede social, corre para o YouTube, põe aí no busca canal Brasil Notícias e se inscreve. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix para aqueles que quiserem contribuir com o nosso canal e ajudar a gente a permanecer aqui no trabalho, trazendo as matérias para vocês todos os dias. E tem também a nossa live todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos com o seu comentário aí do outro lado, ganhando voz aqui, aquele papo legal, a gente conversa, é uma troca de ideias bem bacana. E no final da descrição tem o nosso Twitter, o link para o nosso X, isso aí. Ou você pode encontrar a gente por lá pelo Arro Brasil Notícia 83. E ó, todas as matérias estão lá, hein, gente? Bom, durante sua sabatina ao Supremo Tribunal Federal STF, o ministro da Justiça, Flávio Dino, evitou responder diretamente nesta quarta-feira 13 que, se aprovado para o cargo, julgará ou não as ações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Bom, vamos lá. Vossa Excelência se sentiria impedido de julgar seu inimigo declarado que é o ex-presidente Jair Bolsonaro? Perguntou o senador Rogério Marinho, líder da oposição. Vamos à resposta de Flávio Dino. Bem, ó, o exercício da função judicante não me é estranho e a minha prática concreta nesses 12 anos de juiz ilustra bem que distingo a ética de cada profissão, respondeu Flávio Dino, sem atender a pergunta do senador. Entre outras palavras, falou, falou, falou e não disse nada. Matéria do Terra Brasil Notícias, que pegou lá do Gazeta Brasil. Tá aí, gente, né? A coisa... Enfim, em outras palavras, o não dizer claramente já é a resposta que a gente precisava, né? Diz o ditado que quem cala consente. Nesse caso, quem enrola também consente. Comentários para a gente finalizar a matéria. Marcos Constantino. Mas, Marcos Constantino. Se nós, brasileiros, aceitarmos Flávio Dino, ou em seu comunismo, e esse mal para ser arrancado, vai custar muito sangue brasileiro. Comentou o nosso amigo no vídeo. Rede social de Janja é bloqueada pela Polícia Federal. Tá aí, Marcos. Um abraço, meu amigo. Próximo vídeo. Rosa Maria V, minha amiga. Tá, faz um tempo que você sumiu da live. Ainda por cima faz tempo que eu não leio o comentário seu aqui, ó. Tô de olho na senhora, hein? Bom, ela comentou aqui. Os petralhas sempre inventam as coisas. Antigamente era doce e falso. É, pois é. Agora, né? Janja vira cortina de fumaça para encobrir a aprovação de Flávio Dino no Senado. Tá aí, marcado. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Fui, um abraço. Fiquem com Deus. Oi, nós. Aí, já de volta. Parado.